Olá galera, beleza? Eu sou o Ursinho e hoje estou trazendo mais um vídeo aqui pra vocês E esse vídeo é um vídeo muito diferente de todos que vocês viram no canal Não é uma índia, não é um droga, não é uma explicação do canal Não tem vídeo, isso daqui é um rap É um rap Eu espero que vocês consigam gostar do rap Porque eu demorei muito pra pensar nessa letra Difícil de falar Eu espero que vocês consigam gostar Eu demorei muito e fizeram esse rap com carinho Para ver se eu consigo ganhar bilhões Porque eu quero ganhar logo minha placa de amante Para eu poder ficar fortalecido Ficar muito bem e ficar fortalecido Vou ficar rico E aí eu vou poder fazer dano E vou ter uma casa de muito Eu vou parecer um jovem casal Na verdade eu não esqueci de novo Mas se vocês conseguiram debater Eu agradeço muito por vocês conseguirem aparecer o canal aqui de novo Na minha idade de novo não, né? Porque no último vídeo que eu fiz só tinha dois likes Mas não importa, eu espero que vocês possam gostar do vídeo E vocês gostaram, não deixe de deixar o like E se inscreverem no canal Falou!